Show eletrizante da Taylor Swift. No último fim de semana, em um dos shows do início da nova turnê, os cabelos da cantora ficaram arrepiados durante um show. Por que será que isso aconteceu? A física explica. Na eletrostática, a gente estuda os processos de eletrização, que consistem em deixar um corpo com excesso de cargas elétricas. Quando temos um corpo com mais prótons do que elétrons, ele estará positivamente carregado. Agora, se temos um corpo com mais elétrons do que prótons, ele estará negativamente carregado. Se o número de prótons for igual ao número de elétrons, o corpo estará eletricamente neutro. Para eletrizar um corpo, a gente pode retirar elétrons dele, deixando ele positivamente carregado, ou fornecer elétrons para ele, deixando ele negativamente carregado. Perceba que a gente nunca vai falar em retirar prótons ou colocar prótons no corpo. Isso são processos nucleares, que a gente vai ver em um outro momento. Tá, mas e como é que a Taylor ficou eletrizada? Bom, a gente não sabe exatamente, mas é muito provável que ela tenha sido eletrizada por atrito. Você já fez aquela experiência de pegar uma régua e esfregar no cabelo um balão e uma blusa de lã para ver o que acontece? Em todos esses casos, houve transferência de elétrons. Como ela trocou várias vezes de figurino, colocou chapéu, tirou chapéu, trocou roupa, tirou roupa, certamente aconteceram transferências de elétrons entre o corpo dela e o chapéu e as roupas do figurino dela. Como os cabelos ficaram cheios de cargas de mesmo sinal, eles vão automaticamente se repelir. Além do que, o show era no Arizona, num estado muito seco dos Estados Unidos, que favorece demais a eletrização dos corpos. Eu sou Swift, e você?